Serra Talhada Com os companheiros Abraão e Elias Chegamos, viu? Graças a Deus E olha a linha, a maravilha que Deus fez e deu origem à cidade Serra Talhada Há quem diga que o nome da cidade é a Serra, é toda talhada Não sei se é verdade Mas graças a Deus a segunda etapa Concluída Estamos aqui firme e forte Segunda etapa concluída, graças a Deus E o monstro aqui, Rodrigo Isso que vos fala, deixa eu mostrar a cara dele Olha ele aí Pesado Mas a gente terminou Cansativo Amanhã a gente termina Cansativo, Elias? Um pouco Valeu e tchau